Super Nintendo translúcido caro pra caramba, Playstation 1 roxo translúcido, Super Nintendo roxo translúcido, PS1 normalzinho, o Zeebook um dia vai ficar caro pra caramba, PS2 sem HD, Nintendo 64 sem sabor nenhum. E na sua opinião, quanto você acha que custa um Playstation 1 translúcido? Feche! E tudo isso, e mais um pouco você confere agora no canal do U Colecionador. É só os idiotas perguntam o preço, né, tá marcado ali, bem visível ali. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui alguns joguinhos de Game Gear, faz tempo que a galera quer ver e dificilmente a gente acha alguma coisa. Só que sempre tem alguma coisinha diferente que a gente acaba encontrando na Feira do Rolo. Esse Mickey Mania me persegue, mano. Rapaz, não é que esse joguinho é bom, mano? O Sonic é mato, ele tá em todas as banquinhas, só que esse aqui é o Chalice. Nossa, mano, tá ali esplim pra Mega, é nostalgia. Pensa num jogo difícil pra Mega Drive, é Batman e Robin. Acabei de descobrir que existe a versão de Game Gear, mano. É, cara aí. Batman e Retorno aqui, a versão do Nintendinho, ela é mais aclamada. Devilish, esse aqui eu não conheço. Esses dias eu salvei essa versão pra Mega Drive, mas eu não sabia que tinha a versão do Game Gear. Depois eu vou conhecer ela em live. Você que tá me acompanhando, já deixa seu like e se inscreve no canal. Rapaz, eu acho que esse aqui é um piratinho, hein, mano? E aí, gente? Aqui tá marcado o japonês, hein, mano? Será que ele é japonês e esse é nacional? E aí, eu curto bastante jogos na NFL, hein, mano? E o Golden Axe aqui também é um jogo brabo, hein? Um título pesado. Mas pra finalizar com chave de ouro, mano, esse Shinobi. O Shinobi 1 e 2 do Game Gear é fenomenal. Assim, cada joguinho aqui dentro tem um preço. Então, assim, varia desde R$30 até o infinito, tá ligado? Olha só, gente, que oportunidade. Perguntando, não. Quanto é? É cinco quanto? Cinco quanto. Tem troco pra dez? Ó, gente, mas não, mas a zoeira é uma coisa, mas o negócio é um monstro, hein, mano? Não, ó. Olha, tem rodinha, tem tudo. Isso aqui é pra você levar e fazer. Meu Deus do céu, é, cara, é outro nível. Isso aqui é pra dar bailão. É, isso aqui é pra bailão. Isso aqui é cinco quanto, mas é outras ideias. Isso aqui é pra você tocar no bailão e o prefeito levar e você ficar sem nada. Eu nem entendo o que tá acontecendo aqui, mas olha de lado. Não, o quê? O prefeito tá indo todas as comunidades pegando esse tipo de sonho e aprendendo, mano. Ah, tá, não pode mais, né? É, porque o barulho é muito alto, né? Esse negócio aqui é potente, mano. Então tá aí uma estrutura... Eu não manjo nada de equipamento de som, mas esse bagulho aqui é muito louco. E deve fazer um barulho da peste isso aqui, mano. Cê é doido? JK me sai da banquinha de som, deixa tudo desorganizado. Graças a Deus. Pô, ajuda nós aí, pai. Caramba, mano. E foi pra eles ficar de pensão, mano. Coisa de caralho, mano. Como é que é o nome? Mister Magu. Isso eu não conheço. É muito louco, né? Sim. Aí, mais uma curiosidade. E esse brazinho aqui é o quê? Isso aí deve ser o... Isso é revista pra criança ou é mais dezoito isso aqui? Não, isso aqui é pro Capetia, né? Nossa. Eles adoravam a imagem do Capetia. É nada? Cê nem viu essa oportunidade aqui. Essa aqui eu nunca tinha visto, hein, mano. Acho que cê deixou passar esse Super Nintendo na caixa. Gente, é... Esse aqui o quê? Super Nintendo na caixa. É nada, deixa eu ver. Já achei o Super Nintendo na caixa. Caramba, é um Retro Box ali, ó. Ali é um Super Nintendo na caixa. É, tá aí, ó. Oportunidade. Quanto que é um desse aí? Quanto que é um desse? 50 reais. 50 conto o Super Nintendo, filho. Não dá nada. Ah, pô, mas essa revistinha aqui do Capetinha aqui eu nunca tinha visto, hein, mano. Da hora, né? Esse aqui cê é maluco, filho, ó. Só que o Capetinha é bebê ainda, não pode falar. Não pode pensar muita maldade, cê é bebê ainda. Não, mas essa daqui é uma temática diferente. Isso aqui eu nunca tinha visto, não, mano. Isso é legal, né? Isso é maluco, velho. E, ó, gente, aqui é uma DLC da feira, porque tem essa rua e tem pra lá e tem pra cá. A feira aqui de Guarulhos aqui, ela vem estralando, mano. Só que você esqueceu de deixar o like. Deixa esse like aí, borracha. E, ô, tá assistindo até agora? Digita Guarulhos no comentário. Vídeo game Zeebo de procedência duvidosa. Controle volante do Xbox 360. Controle de Playstation 1 que só muda a borrachinha. Nintendo DS antigo que ninguém quer mais. Gosh! Cartucho do Pokémon que tá criando fungo na banca. Xbox que trabalha com pilha. Call of Duty da caixinha vermelha de procedência duvidosa. Mickey Mania que me persegue. Street Fighter 2 da Shopee. Playstation 1 com Fighting Force. O verdadeiro Street of Rage do Playstation 1. E tudo isso em mais um pouco. Você confere agora no canal do U Colecionador. Pai, achamos aqui os álbuns da Copa do Mundo, ó. Esse aqui é o da Rússia 2018 e tal. Teve Copa do Mundo na Rússia e tal. Diferenciado no rolê. Acredito que tá quase completo aqui. Difícil pra quem é colecionador. Não tá completo não. Tá faltando alguns aqui e tal. Da hora. E tem o 2014 da FIFA. Sem quanto? Agora essa dúvida aqui. Quanto que são as notas dessa aqui? 100 reais as duas. Caralho. Isso aqui pra quem não sabe, gente. É a nota de 10 reais de plástico. A nota de 10 reais e a nota de 1 real. Ele tá pedindo 100 reais nas duas. Tá, tá. Você é maluco, pai. Tá nervoso, tá nervoso. Coleciona quem pode. Compre quem tem juízo. Que é um bagulho que tá doido mesmo. Olha, esse álbum aqui é da hora, hein, mano. Puxar mais um outro aqui. Tem umas revistas também aqui do Homem-Aranha. Né? Umas Homem-Aranha da vida aqui também. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Uma Indiana Jones aqui, ó. Amanhã Sangrenta. Amanhã Sangrenta. Nossa, aqui é um livro. Então tá aí, gente. Brasil que a gente quer, mano. Rapaziada, agora dá um liga na câmera do canal do colecionador, ó. Pega a visão, ó. É, pai, ó. Ó, esse aqui tá... Dá pra ler o que tá escrito ali no rolê, mano. É, caramba. Olha só, mano. Agora vamos dar uma olhada na estrutura do brinquedo. Esse aqui, como é o nome? O guindaste, né? Guindaste, ó, que top. Trator guindaste, ó, que louco. Caramba. Tira a mão, JK. Tu não vai comprar? Funciona. Funciona. É de febre, né? Ó, sobe e desce. Ó, que obra linda. Caramba. Quanto custa um valor de uma oportunidade dessa daí, pai? Esse daqui é 50 e esses daqui é 20 reais. Tu quer um desses daqui. 50 e os outros ali é 20. Vamos ver aqui, ó, os de 20 conto aqui, ó. Também é bonito, hein, pai? Rapaz, eu nem gosto de trator, mas... É, pra quem não sabe, eu tirei a habilitação de AD, sabe? Eu tenho vontade de dirigir um trator, sabia? Eu tirei a AD pra mim virar motorista de ônibus. Só que aí também dá permissão pra você dirigir trator. Quando eu era criança, meu sonho era dirigir um trator desse aqui, né? Na verdade, não esse, né? Aquele de... Esse aqui, ó. Esse aqui. Quando eu era criança, mano, eu era alucinado pra dirigir um monstrinho desse aqui, mano. E hoje eu tenho permissão, né? Mas ainda precisa fazer um curso, né, de trator, né? Eu acho que, além de você tirar a habilitação desse, você precisa fazer um curso, né, pra operar uma máquina dessa. Aí, gente, ó. Aqui não é os de 5, não. Tá no chão e é 4 reais isso, né? Qualquer um é 4. Qualquer um aqui é 4 reais. Caramba, é shopping? O que que tá acontecendo? Ó, 4 reais um metro. Aqui uns negocinhos pra colocar, um não sei o quê, uma espátula. Ah, 4 pontos, mano. Ó, as oportunidades de 4 reais que você encontra na feira, mano. Às vezes é bom mostrar, porque muito... Ó, qualquer coisa aqui é 4 reais, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Qualquer coisa é 4 reais. Esse aqui não, né, JK? Esse daí é caro. E esses cadeados aí, sai quanto? Ó, esse daqui tá 8, 10, 14. Ah, então... Eu chamei todo, né, 4 reais? Não, porque eles é grandes, ó. Ah, esse é maior, esse é... Mas vamos... Ó, é 25, 30 e 40. Então esse daqui, ó. 8, 10 e 14. Tá tipo lojinha de 1 real. Você paga que é 1 real só o primeiro aqui, né? Aqui, ó. 2 real cada um, 2... É 1 real o isqueiro? É, 2. Ô, rapaz, é 2. Eu nem fumo, né? Mas tá tudo bem. 2, 5 e 4. E um emulador que roda 64. Como que é o nome? PSP, esse daí é o R36S. Tá na moda, todo mundo roda liso, roda lindo. E quanto que é a oportunidade dessa aqui? 450. Só isso, só? Não, mas essa telinha aí, PS, é? É. Nossa, coisa linda aqui, mano. Oportunidade aí, gente. Vale a pena? Sim ou com certeza? Qual é a sua opinião? Eu sou um colecionador Buscando tesouros raros Na feira do rolo Entre negociações e tratos Cada rolo Cada história pra contar Do balanço da bossa nova Ela vai se embalar a borracha ainda tá fazendo aniversário na banca em esse aqui tá fazendo aniversário na banca aqui ó quem tem coragem de pagar 890 reais um super nintendo só porque a carcaça é translúcida né é loucura né é loucura de carros aqui tá tá emocionante quanto que é esse esse play 2 seu 250 na média aí da galera cinco anos de garantia boa banquinha aqui não tem muita coisa nova esse o pro 3 aqui também 60 conto da hora oportunidade aquele controle translúcido de xbox clássico 150 reais e assim ele é piratinha também mas ele é bonito para caramba agora sim mano acabei de encontrar um zíboa aqui esse é diferenciado no rolê rapaz compra aqui enquanto ainda tá barato ó tio esse a subiu meu aí foi diferenciado no rolê quantão para o zíboa desse 150 no estado eita peste não tá no chão não tá em cima da mesinha agora o play 2 desse seu fete na oportunidade nervuda quanto sai 390 reais mas aí vem com hd como é que é sem hd não pode ficar sentado aí pelo amor de deus o xixi esse daqui vai no pn vai no pn mas aí a gaveta funciona gaveta gaveta funciona também é nada pareceu até o material aqui é diferente né parece a plastiquinha aqui eu senti que era diferente e esse aqui é 370 reais nossa que crônica audácia velho audácia e na minha presença agora chegamos no chefão pai sabe quanto que tá custando o playstation um translúcido aqui rapaziada oportunidade esse controle de esse esse playstation um translúcido olha que lindo dá para você ver tudo ele ele é o transparente já um tempinho atrás eu cheguei a mostrar é o translúcido roxo né tá faltando aqui o nó é do playstation aqui no meio aqui ó o roxo também é bonito ele vem com controle roxo sem fio também para agregar valor né então oportunidade nervuda e esse play um translúcido ele também vem com aquele controle translúcido sem fio também para agregar valor e olha só aqui a parte de baixo dele você vê toda que a a estrutura metálica de dentro do aparelho é uma iguaria né pai sabe quanto que ele tá custando por nada mais nada menos que 590 reais mano e aí gente você teria coragem de pagar 590 reais num playstation um só porque ele é translúcido e assim você pode escolher tanto esse que é translúcido assim e tem esse outro que esse roxinho translúcido aqui uma iguaria mano esse aqui é pra doença brava para quem curte playstation uma e aí vale a pena sim com certeza eu já vi o super nintendo translúcido o zibro que tá inflacionando o nintendo 64 sem sabor um ps2 com hd duvidoso aquele super nintendo clone o super nintendo baby mais clone ainda o ps1 roxo e o ps1 que é translúcido tá caro pra caralho assistiu até agora digita a palavra ps1 no comentário que eu vou deixar um like um coraçãozinho e vou saber que você acompanha nossos vídeos aqui no canal novos membros aqui do canal do colecionador confira se seu nome está aparecendo na tela considere se tornar um membro ou ajude o canal com pics claro é só se você quiser mas procura querer borracha que isso ajuda beleza demais fortalece o rolê assistiu o vídeo inteiro dita a palavra ps1 veja também os cards na tela a saga do colecionador contra os cupins deus abençoe